Lígia Bojunga Nunes, ou simplesmente Lígia Bojunga, é uma escritora brasileira de literatura infanto-juvenil, nascida em Pelotas, Rio Grande do Sul. Dentre as suas obras, o sofá estampado é mais um marco na brilhante trajetória literária. É pequeno, tem só dois lugares, e fica perto da janela, por só não desbotar o estampado. Este livro conta a história de Vitor, um taco muito quieto, que cavava para poder esconder seus acessos de tosse nervosa e que era apaixonado por uma gata chamada Dalva, que para ganhar um concurso de quem assiste mais televisão, Ela passa todos os dias sentada no sofá estampado em frente à bebê. Quer saber mais? Leia o sofá estampado de Lígia Bojunga. Lígia Bojunga.